Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo O medo pode matar o teu coração Água te beber, água te beber, camarada Água te beber, água te beber, camarada Água te beber, água te beber, camarada Água te beber Água te beber Água te beber, vomicia Água te beber, suba-dum ar Água te beber,да Água te beber, maradona Água te beber, vai Água te beber, Harry Sempre tive uma certeza Que só me dá desilusão E que o amor é uma tristeza O medo pode matar o teu coração Água te beber Água te beber, camarada 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 Se inscreva no canal 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 A minha casa vive a verdade Abre todas as portas do coração Se inscreva no canal E aí 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 E aí